de agora pra falar do Cruzeiro, vamos saber das últimas do Cruzeiro que já voltou aos trabalhos. Tiago Reis, chega pra roda aí, Tiagão, boa noite. Voltou, voltou sim, HG, um abraço. Boa noite pra quem se liga aqui no Bastidores, Everton Guimarães, depois da pausa pra data FIFA, né? Cruzeirenses na toca da Raposa, jogadores, comissão técnica, iniciando a atividade, ó, não teve conversa mole, não, aquele primeiro treino, academia, nada disso. Todo mundo pro campo de jogo, técnico, pepa, não perdeu tempo. Já levou a rapaziada pro campo, para atividades, pra treinamento, já pensando nos compromissos que tem pela frente. Cruzeiro enfrenta o Fortaleza, quarta-feira no Mineirão, aliás, venda de ingressos já a todo vapor. Torcedor do Cruzeiro que tá com saudade aí de ver o Cruzeirão em campo, já pode se preparar e adquirir o seu ingresso pra esse compromisso quarta no Mineirão. Tem o jogo contra o São Paulo no Independência, também ainda sem a venda de ingressos pro Indepa, mas pro Mineirão, torcedor já pode adquirir. Então, pepa, já recebendo seus jogadores e iniciando os trabalhos. Claro, HG, ouvintes da Itatiaia, sempre com aquela preocupação, né? É o cuidado, zelo, pra nenhum tipo de lesão. Ninguém quer, é esse o cuidado que todo mundo tem que ter. Os jogadores também receberam uma cartilha, se cuidaram aí nesses dias em que estiveram fora. E agora é voltar com força máxima, é voltar com os trabalhos na toca da raposa. A diretoria também está trabalhando. E vamos falar já já dos reforços possíveis para o Cruzeiro. Cruzeiro precisando de investimento. Agora, deixa eu dar uma dica pra você do Saeng. Atenção, você é auxiliar de administração escolar. É você que trabalha aí nas escolas de todo o estado de Minas Gerais. Sábado, sábado agora. Saeng, convocando os profissionais da educação pra participarem da Assembleia Geral, que vai acontecer às duas da tarde. Você pode participar presencialmente na sede do sindicato ali no Santa Tereza ou através do Zoom na Assembleia, gente. Vai ser votada a categoria Aprova ou Não, proposta do Sinep MG, que é o sindicato patronal. Então, não perca tempo, participe e faça o seu sindicato mais forte. Saeng, sindicato dos auxiliares de administração escolar. Somos trabalhadores, somos educadores. O HG, Cruzeiro, com duas novas informações. A primeira delas, um volante e a outra um zagueiro. Zagueiro colombiano, o Palácios, que está no Elche da Espanha, foi rebaixado lá no Campeonato Espanhol. O Elche agora, ele entra na mira. Está também na mira do Pocah. Outros times sul-americanos querendo o jogador. E o Flávio, volante ex-Bahia, está no futebol árabe, também está no radar do Cruzeiro. A ideia, né, até abrir a janela no mês que vem, muita coisa vai acontecer e convenhamos, Cruzeiro precisa de reforce. Eu até perguntaria a você, HG, será que dá para apontuar aí, pelo menos, uma ou duas necessidades emergenciais para o Cruzeirão nessa janela, Everton? Ô, Tiagão, vou passar a bola para a Nath. A responsabilidade é dela de te responder, inclusive já emendando para falar do Palácios, para falar também do Flávio, o que você tem visto e achado dos nomes e de como o Cruzeiro está indo ao mercado. Mais cedo o Léo me perguntou na toma do bate-bola o que eu achava dessas idas do Cruzeiro ao mercado. O Cruzeiro tem que medir a qualidade do jogador, tem gente muito competente lá para indicar, mas medir também até onde o Cruzeiro pode esticar a corda. Sim. A questão financeira, não dá para perder a mão. O Cruzeiro tem problemas seríssimos, principalmente a arrecadação também, pelo menos por enquanto. Como é que você está vendo essas idas do Cruzeiro ao mercado, Nath? É, OHG, primeiro respondendo o Tiago, né? Se a gente for elencar aí uma, duas posições emergenciais no Cruzeiro, para mim seria um zagueiro e um atacante de velocidade que possa atuar pelo lado do campo. Mas abriria ainda mais o leque e traria pelo menos um jogador para cada setor. Acho que um zagueiro é muito importante, um meio campista também. Até falava ontem no apito final que eu acho que o Cruzeiro tem volantes que possam se fortalecer ali, se firmar como titular. Se eu tivesse que trazer um meio campista, talvez eu olhasse para um jogador com uma característica mais semelhante à do Vital, de um homem que joga um pouco mais avançado, que carrega um pouco mais a bola, que ajuda na construção das jogadas. Eu não traria de fato um volante-volante. Mas hoje surgiu o nome do Flávio, pela necessidade do Cruzeiro ter perdido. O Richard ali como o primeiro volante e também o Ramiro. O Flávio é um jogador que no Bahia foi muito bem, foi vendido ali por cerca de 8 milhões. Depois na Turquia se destacou ali como o primeiro volante, vai bem nos desarmes, na precisão do passe. Então poderia sim ser útil. Mas eu ainda acho um meio campista um pouco mais avançado, mais urgente. Para fazer essa função de primeiro volante, eu acho que o Machado tem potencial para se firmar. O próprio Fernando Henrique, eu tenho muita curiosidade em quanto esse garoto pode render. Porque a gente ainda não viu, né? Porque a gente ainda não viu e é um jogador da posição. E acho que é muito importante trazer um jogador de velocidade pelo lado do campo para fortalecer mais esse ataque. Sobre o Palácios, ontem eu falei aqui no apito final, a gente conversava sobre eu e Cirilo, sobre o Zé Ivaldo. E eu falei que se o Cruzeiro conseguisse costurar um acordo com o Atlético Paranaense e o Zé Ivaldo viesse de graça, eu acharia uma boa movimentação de mercado. Mas que se tivesse que pagar qualquer tipo de compensação para ter o Zé Ivaldo, aí eu iria em busca de um zagueiro mais experiente. E gosto de ver o Cruzeiro olhando para um zagueiro de 30 anos, com uma experiência internacional, para ter uma dupla de zaga mais encorpada, mais veterana. Eu acho que é importante você ter opções mais jovens, até pela velocidade do zagueiro, ter zagueiros mais jovens no elenco. Mas eu acho interessante o perfil do Palácios. Hoje o Castan tem mais essa figura de ser um xerifão, né? Mas eu gosto desse perfil, desse movimento no mercado. O Zé Ivaldo, para vir, para mim teria que vir de graça. Eu não desembolsaria dinheiro por ele. Tendo outras opções no mercado, talvez fizesse mais sentido. Mas acho que é uma janela interessante e o Cruzeiro precisa se movimentar bem. Porque esse elenco já deu provas, em especial com as mexidas no meio campo, ter perdido o Richard, ter perdido o Ramiro, enfim. E é um elenco muito curto para aguentar, principalmente do ponto de vista físico, o campeonato até o final. Olha, agora, deixa eu falar.